Dali pessoal, enquanto o strike estiver no canal não poderei me arriscar e trazer vídeos de curiosidades e outras coisas que envolvam os anuros, porém posso trazer vídeos 100% autorais, então irei mostrar um pouco do cotidiano na criação das minhas rãs. Algumas dicas, a frequência de vídeos infelizmente vai cair muito, mas aprendi bastante com esse erro que me fez levar o strike. Agora sem mais delongas, sejam bem vindos ao Float Planet e vamos ao vídeo. Bom, nesse vídeo irei dividir o recinto ao meio, pois meu rã macho está querendo ter filhos, mas minha rã fêmea não quer. E como não é não, vamos de puxadinho. Irei dividir o recinto com algo resistente e pôr mais uma bacia para que cada um tenha como nadar e ter seu conforto e seu espaço, mas sem perturbar a vida do outro. Como podem ver, primeiro eu tive que fixar a bacia aí dentro com isopor, demora um pouco para fazer isso, deixar tudo firme para a rãzinha ficar em cima. Depois eu peguei papelão, coloquei plástico ao redor, papelão duro e colei, fiz uma divisória, tipo uma parede. E cada um ficou no seu canto, com sua bacia, com sua água e seu espaço. Assim eles não vão poder interagir mais e o rã, meu rã, não vai poder encher o saco da fêmea. Que maldade, você fez comigo. Bom, o vídeo foi simples, foi algo rápido, espero que tenham gostado. Se inscreva para mais vídeos sobre anuros e até a próxima, pessoal.